As técnicas para melhorar o desempenho do rebanho são desenvolvidas e aprimoradas a todo momento. Esse é o caso da IATF, que promove a padronização do gado com muito mais rapidez. A inseminação por tempo fixo pode acelerar a padronização do rebanho e a rentabilidade do produtor rural. A técnica foi desenvolvida para melhorar a genética e a produtividade, gerando animais cada vez mais precoces. Então isso aqui é para a gente avançar mais no processo reprodutivo, trazendo precocidade para o diagnóstico. Então a gente consegue ganhar tempo para ajustar na estação de monta. Então a gente faz o diagnóstico precoce, aquela que deu vazia a gente protocola novamente para a gente conseguir intensificar mais o processo em um curto período de tempo. Na fazenda de Evandro Vilela, o protocolo foi realizado em 170 vacas, tanto para inseminação quanto para confirmação de gestação. Para obter resultados positivos, o trabalho de melhoramento genético deve ser contínuo. Através da genética e seleção, é possível tornar as raças mais dóceis e com maior rusticidade. A IATF é um sistema que a gente tem usado já há alguns tempos e que traz também essa sincronização de nascimento dos bezerros, que nasce dentro de um período mais curto, ajuda bastante também a gente poder selecionar as vacas também mais férteis. Com essa estação, a gente faz essa estação de monta, isso facilita bastante no manejo do gado, no conhecimento do gado, para ver quem são as que são mais precoces, as que são mais férteis. A veterinária explica que as melhorias que podem ser feitas através do melhoramento genético, pensando na técnica de inseminação por tempo fixo, vai depender de alguns fatores. Aquele que busca mais melhoria genética, que é o caso aqui hoje, da propriedade que a gente está, ele vai melhorar os animais dentro da raça que ele já está criando. Já tem outros que procuram mais para comercialização. Então, às vezes, eles colocam outro tipo de seme, de animais de outras raças, para você melhorar o ganho de peso. No caso aqui hoje, o foco é a genética mesmo. Aqui a gente consegue, na inseminação, a gente consegue fazer o acasalamento de forma que a gente vai fazendo esse melhoramento genético. Isso aqui, a IATF ajuda bastante também nesse sentido. Porque, para você fazer o melhoramento genético, até para fazer as comparações, precisa você ter lotes mais homogêneos, mais padronizados, que nasçam dentro de um período também mais curto. Então, a gente consegue fazer isso. Para fazer o melhoramento genético, a gente tem que fazer essa comparação também com os outros animais para a gente vai vendo quem é melhor do que o outro. Você pode avaliar a questão das mães e também a parte genética dos bezerros. Como a atividade precisa ser planejada com meses de antecedência, outra vantagem do protocolo é que o produtor pode programar os nascimentos. Nasce tudo dentro de um período mais curto. A gente desmama no período mais curto, faz com que as vacas sincronizem elas para que elas parem. Vão parir também em meses que já tem chuva, já tem pasto. Então, ajuda bastante.